Renan DJ Carinha de anjo, pronta pra ferver Pode olhar à vontade, vou te envolver ainda Mas quando rebolam é um perigo e eu sei Com esse short no tal, eu abusei Ei, Renan, DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Ei, Renan, Renan DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Carinha de anjo, pronta pra ferver Pode olhar à vontade, vou te envolver ainda Mas quando rebolam é um perigo e eu sei Com esse short no tal, eu abusei Ei, Renan, Renan DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Amorita sorraba, a Vidassa É pra jogar, hein Uh, 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 uh Flash, I'll笨, Renan, DJ A CIDADE NO BRASIL